Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Mais um latrocínio em Manaus. Na manhã de hoje, um porteiro reagiu a um assalto e foi morto na Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Foi nessa rua do bairro da Redenção. Hoje, pela manhã, os moradores ainda estavam assustados. O porteiro foi morto às 5 horas da manhã e estava a caminho do trabalho. Ele esperava o ônibus da empresa, que pegava todos os dias. Segundo os moradores aqui da área, eram dois homens em uma motocicleta. Eles desciam a rua fazendo arrastão, abordaram vários passageiros que aguardavam o ônibus, levaram vários objetos. O porteiro esperava a rota dele nessa esquina aqui e teria reagido ao assalto. Eliesio Souza Silva, de 56 anos, teria se recusado a entregar o celular e levou um tiro na cabeça. A irmã conta que ele costumava esperar pelo ônibus bem cedo. Era um homem trabalhador, saindo da sua casa às 5 horas. Hoje cedo vi, ele estava aqui sentado naquele canto, como ele sempre fica todos os dias. E esse malandro veio e fez esse arrastão e chegou a tirar a vida do meu irmão. Então eu peço justiça. O porteiro foi morto 14 dias depois da morte de uma professora também nessa área da cidade, o que deixou os moradores ainda mais preocupados. Quem vai ser o próximo? Às vezes a gente imagina que o próximo será que é a gente, porque do jeito que está, hoje em dia não está fácil não. A polícia investiga o caso, mas ainda não há suspeitos. O IBGE cancelou o concurso público para o preenchimento de 1.400 vagas temporárias para o censo agropecuário. O anúncio foi feito pela presidente do Instituto, o Asmalha Bivar. O cancelamento é resultado do corte de 20% no orçamento do IBGE. O órgão informou que deve devolver o dinheiro das inscrições, mas não divulgou data de devolução. O Exército Brasileiro comemorou hoje 368 anos e para celebrar a data, o Comando Militar da Amazônia entregou diplomas e medalhas. Porém, se a pátria armada por um dia, um caixada, lutaremos sem temor. 14 representantes de instituições receberam o diploma por prestação de serviços ao Exército. Hoje é um dia em que a pátria se formou de fato em Guararapes, em 1648. E essa junção das três raças que formaram a nação é o nascimento efetivo do Exército. Entre as autoridades presentes, o governador José Melo destacou a missão do Exército na Amazônia. As Forças Armadas vão além das suas atribuições constitucionais, que é de preservar esse patrimônio, as nossas fronteiras e esse patrimônio brasileiro que tem aqui. Eles têm sido muito presentes em todos os momentos das nossas vidas. A bancada amazonense do Senado em Brasília, liderada por Omar Aziz, trabalha para agilizar o pedido de empréstimo ao governo federal, feito pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto. O pedido já havia passado pelo Ministério da Fazenda, Secretaria de Tesouro e se encontrava na Casa Civil. Hoje, o senador Omar Aziz, do PSD, reforçou o comprometimento do governo federal em agilizar o empréstimo. Foi durante uma reunião na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado em Brasília. A notícia foi dada a Omar pela senadora do PT do Paraná, Gleice Hoffman. O empréstimo vai ser utilizado em obras de infraestrutura aqui na capital. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.